Vamos ler o Salmo 23, eu vou ler apenas o primeiro versículo, o primeiro verso e a gente vai aqui abrir o nosso coração para o nosso pastor falar conosco O Senhor é o meu pastor, nada me faltará O Salmo 23 tem uma riqueza aqui de ensinamentos e de uma maneira tão simples Ele nos mostra com muita profundidade a nossa relação com Deus figurando com o pastor e a ovelha fazendo uma relação com o cuidado daquele pastor e no trato com as suas ovelhas Esse Salmo ele usa aqui uma metáfora do pastor para falar de Deus como ele cuida, como ele se preocupa como ele provisiona o necessário para as suas ovelhas E eu quero aqui de uma maneira detalhada com você meditar para mostrar a você que me assiste agora que você tem alguém que cuida de você A Bíblia diz que ele é o marido das viúvas Talvez hoje você me assista aqui e você seja viúva Ou talvez você não seja viúva, mas você sinta viúva porque existem mulheres que são viúvas de maridos vivos Você já ouviu falar? Talvez você seja assim Você é casada, você tem o seu marido, mas você sente como você não tivesse Você tem um Deus que cuida de você A Bíblia diz também que ele é pai dos órfãos Ele é aquele que olha para os menos favorecidos Para aqueles que foram abandonados Para aqueles que estão à beira da estrada Para aqueles que estão esquecidos pela sociedade Ele abraça e ele diz É meu, é minha Eu trato Eu sou provisão Eu não deixo nada faltar O salmista ele declara aqui Que o Senhor é o seu próprio pastor Davi ele cuidava das suas ovelhas Você se lembra Naquele episódio Onde Davi Ele se encontra ali em meio aos seus irmãos Mas por um momento ele quase é esquecido Eita Deus Porque ele era pequenininho Porque ele não era experimentado de guerra Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai E ele sabia cuidar de ovelhas Ele sabe do que a ovelha gosta Do que a ovelha não gosta O que a ovelha come O que faz mal a ovelha Onde a ovelha bebe água Qual é o alimento mais nutritivo E de tanto cuidar de ovelha E de tanto cuidar de ovelhas E de tanto entender sobre o trato com elas Não foi só No salmo 23 que Davi ele fala Nesse sentido Ele fala também no salmo 79 O verso número 13 Assim nós Teu povo e ovelhas do teu pasto Te louvaremos eternamente No salmo 95 O verso 7 Ele diz Porque ele é o nosso Deus E nós Povo do seu pasto E ovelhas da sua mão Salmo 100 Verso 3 Somos povo seu E ovelhas do seu pasto Isaías Lá em Isaías 40 e 11 A palavra de Deus Ela também faz essa relação Como o pastor apacentará o seu rebanho Entre os seus braços Recolherá os cordeirinhos E os levará no seu regaço As que amamentam guiará suavemente Quando nós Olhamos aqui para o salmo 23 E nós afirmamos O Senhor é o meu pastor Nós devemos pensar Que da mesma forma Nós estamos dizendo Eu Sou Ovelha Mas se nós somos ovelhas Nós devemos Ter As características De ovelha E deixa eu contar Um pouquinho para você Sobre a ovelha A ovelha Ela é um animal Totalmente Domesticável Ela segue o seu pastor Se outra pessoa Chamar a ovelha Ela não atende Aleluia A Bíblia ela diz Que o Senhor Ele conhece as suas ovelhas Ele conhece as suas ovelhas E suas ovelhas conhecem A voz do seu pastor Ele Aliás Elas Ouvem a sua voz E atendem o seu Chamado Amado Amada Do Senhor Essa é a primeira característica Que possamos Ouvir o chamado Do nosso pastor Reconhecer a voz dele Quantos estão Se embaraçando Ouvindo outras vozes Outras vozes Que lhe chamam Quem sabe você Tem se embaraçado E deixa eu contar Uma coisa aqui Para você Já vi muita gente Sair do caminho Do Senhor Porque ouviram Outras vozes E acreditaram Ser aquelas vozes Verem aquelas vozes A voz de Deus Já vi gente Se embaraçar Porque ouviu Voz de falso profeta Porque acreditou Em profecia Que não veio Do coração De Deus Porque creu E tomou posse De algo Que não foi Deus Quem determinou Sabe o que é isso Não conhece A voz Do seu pastor Você que está Aqui me assistindo Se você Não estiver Nesse contato Diário Com Deus Você não Reconhecerá A voz Do seu pastor Porque você Não tem Entendimento Nas escrituras Para saber Se é ele Quem está falando Ou se não é E é E é aí Que está O segredo Nós Nós nos Embaraçamos Quando não Conhecemos O Deus Das escrituras Precisamos Ter muito Cuidado Com o Deus Que nos Apresentam Com o Deus Dos movimentos Com o Deus Dos montes É pecado Irmã Subir no monte Não Não é pecado Você que gosta De ir para o monte Para orar Porque você se sente Ali perto da natureza Falar com Deus Vai Sobe ao monte E ora Mas existem Pessoas Que só sabem Ter contato Entre aspas Com Deus Se for Nesses locais Junto com um grupo De pessoas Que vão para lá Para fazer barulho Para profetizar Para gritar Para fazer Aquela movimentação Toda Que Muitas vezes Eu não estou Generalizando Entendo Muitas vezes São coisas Que fogem Completamente Dos princípios Bíblicos E aí Se embaraça Fulana Esse não é o teu Cicrana Toma essa chave A pessoa toma posse E não tem chave Nenhuma Uma vez Eu estava Grávida E era de quem Meu Deus Acho que era De Maria Alice Meu sonho Era ter um homem E as pessoas Sabiam disso Meu sonho Era ter um menino E alguém foi lá E pôs na mão Na minha barriga Uma mulher de Deus Pelo menos Ela era conhecida Como mulher de Deus E ela disse Eis que eu te diga É um varão Irmão Na hora Eu disse Isso não é de Deus Não Eu não sabia Eu não sabia Se era um menino Ou se era uma menina Mas eu disse Isso não é de Deus Não Se for de Deus Vai se cumprir Mas por que isso? E tem muita gente Que está caindo Nessa cilada De Satanás E Satanás Está brincando Com a fé De muitos Que não mergulham Na palavra de Deus Para afirmar Os seus passos E aí Se decepcionam Com o evangelho Se decepcionam Com a igreja E caem Numa das mais Terríveis Estratégias Do diabo Para tirar Crentes da igreja Quantos Estão ouvindo A voz Da religiosidade Do formalismo Espiritual Acham que ser crente É apenas você Vestir roupa De crente Ter costumes E hábitos De crente Cabelo De crente Ah Eu não uso isso Porque eu sou crente Eu não faço assim Porque eu sou crente Esse tipo de vestimenta É assim Porque na minha igreja Pode E não pode Ai a bíblia diz assim As minhas ovelhas Ouvem a minha voz Quantos estão ouvindo A voz do mundo Ideologias Colocando em xeque Em dúvida O que a palavra De Deus diz Falando de um amor Que é só Da forma que Se é desenhada Por este mundo Um amor sem justiça Aleluia Ai o Senhor diz assim A minha ovelha Me conhece Você tem buscado Conhecer ao Senhor? Você tem buscado Conhecer o seu pastor? O seu pastor Cristo Aquele que deu a vida Por você Que possamos reconhecer O nosso pastor E seguir o seu caminho Outra característica Da ovelha Além de ouvir De entender De saber Que é o seu pastor Que está chamando É que a ovelha Ela produz Lã O tempo Todo Eu estou meditando Aqui com você No salmo 23 A ovelha Desde que ela nasce Ela produz lã Quanto mais A ovelha É tosquiada Mais ela produz E ela não precisa De ninguém Para produzir É algo natural Da ovelha Ela não precisa De nenhuma técnica Nova Ela produz Ela não depende De nada Ela não depende De ninguém Para isso Aleluia Você está produzindo Minha filha Você está produzindo Para o seu pastor Para o reino E tem uma característica Interessante Da ovelha É que a ovelha Velha A ovelha Mais madura Esta aqui É a ovelha Que produz Lã boa Com o passar Do tempo A lã Ela muda De textura De cor De densidade Igual a gente O cabelo da gente Não muda Pronto A ovelha Também Quanto mais velha Mais fofa Mais resistente Essa lã Ela é produzida O crente Também Nós como ovelhas Do Senhor Jesus Precisamos entender Que a medida De que nós caminhamos A nossa caminhada espiritual A nossa fé Precisa evoluir Precisamos Amadurecer Espiritualmente E produzir Cada dia Mais E melhor Mais E melhor Nós precisamos Ter mais experiência Com Deus Mais comunhão Com Deus Minha filha Meu filho Não se contente Em ser o mesmo Não se contente Em ficar Emperrado Empancado Igual um jumento Que não sai do canto Mesmo levando Lapada Ei Avança Avança Que você hoje Possa olhar pra você E dizer assim Esse ano De 2022 Graças a Deus Eu consegui avançar Eu 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 tô orando mais Eu tô amando mais Eu tô perdoando mais Eu antes Eu disparava Eu não conseguia me controlar Eu não tinha Inteligência emocional Agora em Deus Eu tô buscando Essa maturidade Ah Eu Ano passado Eu era assim Hoje eu tô melhor Eu sei que eu preciso Melhorar muito Mas eu tô melhor Que hoje Nós sejamos melhores Do que ontem Não se conforme Talvez você Está olhando pra você Está dizendo assim Ah Eu já fui melhor Hoje eu tô pior É hora de se levantar De se erguer Ei Ovelha Do Senhor Jesus Você precisa Produzir lã Você precisa Amadurecer Aleluia O Senhor Deus Todo-Poderoso Ele te chamou Ele te convocou Você faz parte Aleluia De um grande exército Nessa terra Para vencer As forças malignas Não se contente Em ser o mesmo E não se contente Em Diminuir na fé Ovelha Ela reconhece A voz do pastor Ela produz Lã Outra característica Da ovelha Escuta aqui Você que é ovelha Do Senhor Preste bem atenção Uma ovelha Além de ouvir A voz do pastor Entender Que é o pastor Que tá falando E que não é outra voz Porque ela conhece A ovelha Além de produzir lã Ela também Não come qualquer coisa Não come qualquer coisa O capim tem que tá fresquinho Tem que tá bom Ela não come qualquer porcaria Ela não fica atrás De qualquer tipo de alimento A ovelha Ela é diferente do bode O bode No nordeste No nordeste No sertão Ele é conhecido como Lixeiro do sertão Ele come Ele sai assim Alvarrendo Até lata Se brincar Ele come Come tudo que não presta Lixo Sacola A ovelha não A ovelha não A ovelha é floquinho Floquinho é o meu cachorro Maltese Aquele do pelo bem branquinho De vez por outra Eu tô com ele aqui no colo Na live Os cachorros da gente Lá do sítio A gente O que botar Qualquer porcaria Os cachorros comem Floquinho Ele cheira Ele é muito seletivo Chega a dar raiva Tem hora A gente bota assim Ele cheira Se for um negócio Mais ou menos Tem hora que ele deixa lá Ele sente nojo Nem vai Eita Bicho amostrado E quando ele Quando a gente Fá o favor De dar uma comida a ele Ele cheira assim E pega bem devagarzinho Com nojo Da comida Pra não sujar o bigode Né Muito seletivo Pronto A ovelha é assim A ovelha é o capim Tem que tá fresquinho Pra ela poder comer Ela come Alimento Por isso que a palavra De Deus nos diz assim Ele me guia Para pastos Verdejantes Quem é que leva a ovelha Para comer alimento bom? O pastor Mas tem ovelha Escolhendo comer qualquer coisa É qualquer palavra Ela come Aquela palavra contrária Que alguém chega e libera Sobre a vida dela Ela come Vai ter uma indigestão Vai ter problema Vai doer o estômago Vai fazer mal A sua saúde Tá comendo qualquer coisa Por aí Chega alguém Com novidades Sobre esse evangelho Come Come Amado ou amada Temas delicados Onde nós Onde nós Firmamos a nossa fé Naquilo Vamos Tem uma delicada aqui Vamos falar Sobre aborto Vamos falar sobre aborto Nós sabemos que servimos ao Deus da vida Temos as nossas convicções Temos as nossas convicções Somos completamente contra Se matar crianças inocentes No ventre da mãe No ventre da mãe Ah mas Mas aconteceu assim Ah porque foi um estupro Ah porque foi desse jeito Ah e se fosse a sua filha Eu tenho as minhas convicções E defenderei o que eu acredito Até o fim dos meus dias Um dia desse Mataram no ventre De uma mulher De uma pessoa Aliás De uma menina Porque aconteceu Nas piores das hipóteses Foi um caso de estupro Foi Mas o bebê já estava Com quase 30 semanas No ventre dela E tinha todas as condições De dar continuidade Aquela gestação E o que é que Grande parte do Brasil Gritou Mata o bebê E mataram um bebezinho Que Que tinha todas as condições De dar continuidade A sua vida Fora do ventre Depois se descobriu Né Que aí gritaram Foi estupro Não foi Não foi A menina tinha um namoradinho Namoraram Ela engravidou A menina tinha 12 anos Era uma criança Uma outra criança Sim E aí a gente tem que partir Para outro campo Para que Essas coisas Não continuem acontecendo Preservar as nossas crianças Os nossos adolescentes Mas o fato é que Havia uma vida Ali no ventre O fato é que Aquele bebê É uma vida Estava sendo gerada A menina tinha saúde Podia dar continuidade Aquela gestação E depois ela entregava Para a adoção Mas tem muita gente Agora que tem medo De falar sobre isso Tem muitas pessoas Que agora Estão vivendo Esse evangelho Mas aí Eu sei que o Senhor Entende por conta Das circunstâncias Então manda E mata aquela criança Arranca lá As partes Quebra aquele crânio Joga uma solução salina Dentro do ventre da mãe E mata aquela criança Que é bebê inocente Que crueldade Minha gente Aí tem muita gente Muito crente Comendo isso Comendo Se alimentando Vai ter problema Vai prestar conta Com Deus Está igual O bode Comendo porcaria Todos os caminhos Levam a Deus Está comendo Porcaria Todas as formas De amor São válidas Não é? Ah Meu Deus Está comendo Porcaria Vai ter uma indigestão Ovelha Não come Qualquer coisa Ou você é ovelha Ou você não é Ou você é um bode Está comendo Conversa Está comendo Deus Eu vi aquele menino Crescer Ele é assim Ele nasceu assim Ele tem disforia De gênero Eu acompanhei Aquela história Eu acho que Deus Errou lá no ventre Da mãe dele Porque ele é um menino Mas ele se sente menina Está comendo Porcaria Está comendo O que não presta Amado Amada Do Senhor Esse evangelho Ele é puro E ele é simples Esse evangelho É simples E é poderoso E tem muita gente Que está complicando O evangelho E tirando o poder Do evangelho Você lembra Você lembra dos cristãos Na era Lá de Paulo De João Os leões Eram comidos Aliás Os cristãos Eram comidos Vivos Pelos leões Nas arenas Os cristãos Os cristãos Eram queimados A fogo E eles eram Queimados Louvando Adorando ao Senhor Por conta Desse evangelho Ah, e você Perder meu emprego Que eu tenho medo De ser odiado Nessa terra Porque eu tenho medo Que me detestem Eu tenho medo De ser vomitado Ei Deus te chamou Minha filha Se posicione Para de comer Porcaria Desse mundo Aleluia Aleluia Olha aí Quando a gente Prega a verdade Fabiano Deus te abençoe Eu não gosto Nem de dar ibope Para essas pessoas Mas só para provar Você como é Você vê aí Os recados Chegando aqui Esteja disposto A não só Ser criticado A ser alvo De zombaria A ser metralhado Nessa terra Mas esteja Disposto A dar a sua vida Por esse evangelho Você é ovelha Pare De se alimentar Com as coisinhas daqui De ter medo De se posicionar Você segue O seu pastor O pastor diz Vem Você vai O pastor diz Vamos ficar aqui Vamos comer aqui Você come O que o pastor Está mandando Você comer Aleluia 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 Amado Amada Do Senhor Outra coisa A ovelha come Pasto fresquinho O que é determinado Ali pelo pastor Que não faz mal E ela fica Sempre Mastigando Constantemente Mastigando A ovelha Ela faz parte Da família Dos ruminantes Ela fica lá Fica até Oito horas Nesse processo Esse é um processo Que faz parte Da digestão De tudo Que a ovelha come Já começa lá Ela fica ali Um tempão Comendo Aquele matinho Verdinho Limpinho Fresquinho Esse é o alimento Espiritual Do crente Ovelha Durante O teu dia Você precisa Estar Ruminando Essa palavra Mordendo Mordendo Remoendo Remoendo Esse alimento Aleluia É a palavra De Deus Amanhã A gente vai Continuar Essa palavra Mas escuta Aqui Para o teu Fortalecimento Espiritual Para você Ter saúde Espiritual Você Precisa Estar Remoendo Esse alimento O dia inteiro Você sabe o que é Se você acordou Hoje Você está Aqui nessa live Você está Ouvindo A palavra De Deus E essa palavra Fica lá dentro Te nutrindo Você vai Mordendo 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 Ela vai Entrando lá dentro Ela vai te dando Força Te dando Força Daqui a pouquinho Chega na hora Do almoço Coisa boa É quando você tem Alguém aí Falando do amor De Jesus Para você Ou você Pega a sua Bíblia E você Vai ler Um pouquinho Ou você Para para Conversar Com Deus Ali no teu Momento De almoço E você Começa ali A lembrar Dessa palavra Como Deus Falou contigo Como Ele Tem cuidado De você Você abre Ali um salmo E lê Remoendo Ruminando Essa palavra Aleluia 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 Se não Tu fica fraco Crente Tu fica fraco Tu fica sendo Enrolado Aleluia 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 Vem as provações As pancadas As pedradas E você Diz assim Eu sei Em quem Eu tenho Crido Eu sei Que o meu Redentor Ele vive E que por fim Ele Se Levantará Deus Deus vai se levantar Filha Por você Pela tua Causa Pelos teus Por aquilo Que você Tem pedido A Ele Deus Ele vai Se levantar A teu Favor E você Sabe Não sabe E hoje Ele confirma Essa palavra Para você Ele se Levantará Ele se Levantará Ele se Levantará Aleluia Bendito seja o nome Do Senhor Oito horas Mais cinquenta e dois minutos Nós chegamos aqui Ao momento Da oração Amanhã A gente continua Aqui nessa palavra O Senhor É o meu pastor Hoje eu só consegui Falar sobre as características Da ovelha Mas eu quero te mostrar Aqui A você Ovelha Nada te faltará Eu quero te mostrar Como teu Deus É provisão Aquilo que você Precisa Deus Ele não vai te Deixar faltar Aleluia Você está pensando Que você foi esquecida Ele não se esqueceu De você Deixar faltar